Música Infraestrutura e tecnologia de ponta São as marcas do novo aeroporto de Vitória no Espírito Santo O terminal recebeu cerca de 560 milhões de reais Em investimentos do governo federal Esse conjunto que está sendo entregue agora aqui nessa fase Que compreende um terminal de passageiro Com toda a infraestrutura de embarque, desembarque Estacionamentos, vias de acesso Táxis para as aeronaves E uma nova pista com uma extensão maior Uma pista de 2058x45 Então estamos falando de um novo complexo aeroportuário O fluxo de viajantes vai saltar de pouco mais de 3 milhões Para quase 8 milhões e meio de passageiros por ano O aeroporto tem um amplo terminal E o pátio para aeronaves tem 67 mil metros quadrados Carlos é um dos 1.500 operários que trabalharam no terminal Ele fez a supervisão do canteiro de obras E conta como foi a construção Eu participei de todas as construções Tanto aqui como a pista de pouso e decolagem O asfalto de todas as pistas A construção do estacionamento que é aqui atrás O levantamento de todos os pilares Para poder erguer o terminal de passageiros O novo terminal aqui de Vitória no Espírito Santo É um dos três aeroportos que o governo pretende conceder Para a iniciativa privada explorar por um período de 30 anos O estudo para viabilizar o negócio já foi concluído Este é o primeiro passo para o leilão Que está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano O novo aeroporto de Vitória faz parte do programa Avançar do Governo Federal A expectativa que nós temos é de que vai ser a maior superação do ano Dessa realização, dessa inauguração desse aeroporto Com seis pontes de embarque Com amplo estacionamento Com acessos facilitados Mais esteiras de bagagem Tudo isso vai ser a maior comodidade para nós, capixabas E para os turistas que vêm para o estado Acho muito bacana porque a gente não vai precisar ter conexão para outro estado E o Espírito Santo já está bem evoluído Acho que a gente estava precisando disso Antes de atender o público em geral O aeroporto foi inaugurado pelo presidente Michel Temer Que visitou o terminal acompanhado por ministros Temer destacou a retomada de obras paradas no país Como o aeroporto de Vitória Que estava paralisado há mais de 15 anos Quando cheguei ao governo Eu verifiquei algumas coisas fundamentais Eu fiquei espantado Ficamos todos Com o número de obras Que estavam paralisadas E resolvemos retomar essas obras E daí a retomada da obra aqui Do aeroporto de Vitória E aí